Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Olha só, JN Televisa, os papas famosos, hoje em mais um evento incrível e maravilhoso. E hoje nós estamos aonde? Estamos na inauguração da loja Lion Suplementos, aqui na capital paulista, aqui mais específico na Rua Augusta. Essa loja aí está chegando cheia de novidades, cheia de suplementos. E vocês não podem perder que hoje vamos ter entrevistas incríveis. Vamos ter influenciadores, vamos ter muita gente top, vai ter muita Musa Fitness aqui hoje também. Então, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curtam e compartilhem com seus amigos. E se preparem para ver entrevistas incríveis em mais um evento top. Tamo junto! Fala galera! Fala galera! Seguimos aqui na inauguração da Lion Suplementos, aqui na Rua Augusta, no centro de São Paulo. E olha só, o cara chegou! O cara chegou, estava sendo aguardado aqui no evento. O grande MC, Caio Viana. Seja bem-vindo ao nosso canal, Caio. Obrigado, de verdade. Satisfação estar aqui, de coração mesmo. Ficou muito lindo aqui o lugar. O Gabriel está de parabéns. A organização toda está de parabéns, de verdade. Que maravilha! Caio, conta pra gente o que está sendo pra você. Está presente aqui hoje na inauguração da Lion Suplementos, após esse período de pandemia que a gente estava chato. Não podia fazer nada, tinha que ficar dentro de casa, né irmão? De verdade. Pô, aqui está muito lindo o lugar. Satisfação enorme. Acabei de chegar aqui. Quero parabenizar mais uma vez o Gabriel, mano, pela idealização desse projeto aqui. Muito bonito essa loja. E, pô, agora ele está me influenciando a cada vez mais a voltar para a minha vida fitness. Porque está difícil. Nessa pandemia é só ficar em casa. Agora eu vou voltar para ir para a academia e vou passar aqui para pegar um suplemento. Agora já tem o local top para comprar os suplementos. Mais top ainda, né? Com certeza. Comprar e vir tomar aqui também, que é um ambiente da hora pra caramba. Está malhando por aqui pela Augusta, mano. Pela Paulista já passa aqui, já compra suplemento e já toma aqui mesmo. Vou falar pra você, eles estão com o Whey ali. Sensacional esse Whey, cara. O Whey ali está incrível. Pensa no Whey bom. Você não quer saber tomar outra coisa, só o Whey. O negócio ali está chique demais. E fala pra gente, meu querido. Pandemia veio aí, atrapalhou muitos planos aí que a gente tinha, né? Principalmente o seu, a sua carreira teve que dar... Assim, a sua carreira não parou, mas a rodina de shows, infelizmente, acabou parando, né? Como que foi para você esse período, irmão? Pô, pandemia é muito difícil. Acho que para a classe artística todinha, né? Agora que a gente está voltando a abrir a agenda de show, mas os lançamentos não pararam, né? Graças a Deus aí a gente está vindo aí com uma sequência de lançamentos muito bons. Milhares de visualizações, milhões de visualizações aí. Música com o MC Zaquim, com a Mirella. Música com o Kekel, com várias pessoas aí da cena, da música brasileira. Então, tipo assim, muito feliz, né? Em estar, tipo, podendo representar o Nordeste também, que é o meu lugar lá. Está aqui em São Paulo e está tendo esse resultado muito bom. Então, espero que agora, tipo, nesse finalzinho, que eu espero que seja o finalzinho da pandemia, tudo volte aí ao normal para a gente já voltar com tudo para os palcos. Irmão, aí você falou aí que veio de uma sequência de lançamentos, falou nomes importantes como Kekel e Mirella. Conta para a gente como que foi para você gravar com esses dois monstros do funk. Então, é, pô, o Kekel, eu sempre fui fã do Kekel, na verdade, né? Tipo, no meu início da carreira, eu falei com ele um dia desse, falei, pô, Kekel, sempre me inspirei em você no funk, mano. E, tipo assim, poder estar tendo essa oportunidade. Hoje a música está sendo destaque, domingo agora, amanhã, destaque no TVZ. Então, tipo assim, o clipe, o nome da música é Penélope, Caio e Viana e Kekel, Kekei e Caio e Viana. E o meu próximo lançamento ainda não saiu, tá? É com a Mirella agora, a gente vai gravar o clipe amanhã. E breve, breve, é eu, a Mirella e o Udi, que é um gringo, ele lá de Curaçal. E, tipo, breve, breve vocês vão estar vendo por aí pelo YouTube. Já viram novidades que está chegando aí, né? Caio e o Viana estão aprontando mais uma. Será que você de casa está preparado para essa bomba? Será que o pessoal de casa está preparado para essa bomba? Acho que não estão, acho que não estão não, né? Estão não, né? Porque o bagulho vai estar pesado, hein? O bagulho vai estar pesado, né, irmão? E fala para a gente, irmão, agora graças a essa pandemia está chegando ao final, né? Quais são os planos agora do Caio e o Viana para esse posto? A gente sabe que a música vai continuar aí, né? Mas, assim, vai ter mais parcerias, você pretende ter mais parcerias, você pretende ficar só no funk ou também fazer parcerias com outros ritmos musicais? Então, para quem me acompanha lá no Instagram viu que eu tirei tudo do perfil, né? É a primeira vez que eu estou aparecendo depois que eu sumi das redes sociais essa semana, né? Então, tipo assim, estou vindo com novos projetos, com uma influência mais ainda do trap agora. Eu sempre fiz essa mistura do trap com funk e agora a gente está entrando de cabeça mais ainda no trap. O público está aceitando muito bem e só aguarda aí. Tem muitas parcerias muito grandes também por vir. Até o final do ano aí tem muito lançamento para vocês. Então, fiquem de olho, hein? Sigam o Caio e o Viana aí. Acompanhem as redes sociais do cara porque está vindo muita pedrada, hein? Está vindo muita coisa boa. Caio, quero te agradecer por essa entrevista incrível, irmãozão. É uma satisfação imensa conhecer você pessoalmente, te entrevistar aqui também, né? E dizer que o que você precisar, as portas do nosso canal estão sempre abertas. Nós estamos começando no YouTube e estamos indo para o nosso terceiro mês, graças a Deus. E o que você precisar, meu querido, deixa aqui para somar, viu, irmão? Pô, eu que agradeço de verdade. Mandar um salve para toda a galera aí do canal. Se inscreve aí, tá? Quem não segue eu lá no Instagram, segue lá também. Tamo junto, mano. Ficar com Deus e só fé nessa caminhada aí. Com toda certeza, irmãozão. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.